Música 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 Bom dia, dia 2 Agora são 8h32 Da morning Olha o estado deste quarto Vamos tomar café Estamos sem make O cabelo não está arrumado Mas já estamos com Parte da roupa Primeiro café, né? Depois as prioridades Primeiro café, depois as prioridades Nós estamos vendo o horário Para o Cristo Eu escolhi minha blusinha de babado E meus shorts Porque Tá calor Come back Fala for speedpoles O que é isso? Oi Cacau, quer aparecer? A nossa amiga carioca pela primeira vez no Cristo Ela que tinha que guiar a gente Mas a gente tá guiando ela Meninas, que vergonha que eu tô passando Subindo, subindo Olha essa escada aqui, meu Deus Gente, parece que a vista mais bonita do que a do avião Você vai ver lá de cima Gente, que lugar mais lindo Eu já fico até com as pernas meio bamba Gente, são lindas demais Ela tenta achar as selfies Tá super mega calor Debaixo do sol, sei lá quantos graus Já deve estar uns 30 e poucos graus, né? E ele tá aqui olhando pra gente Lindo demais Tia, tá calor? Tá calor, Cacau? Muito quente Cacau já tá virando chocolate Já tô derretendo Tchau, Cristo Olha lá, gente Tá lindo tudo, ó Muito obrigada Vamos pegar uma van Vamos descer Tem um dia lindo abençoado A gente vai na praça A gente vai na praça Dia longo Dia cheia Só assim Ai, que uma arrumada Hi Anyway, hi Esse é o resumo dia 2 Hoje foi um dia muito bom Nós acordamos cedo Nós tomamos café O café do hotel é bom Café do hotel é bom, né, tia? Ótimo Fomos para o Cristo Como você viu O Cristo é 60 63 cada 63 cada ingresso por pessoa, gente Você pode ir na hora lá Comprar Em alguns pontos de venda Tipo Tem pontos de venda na Copacabana É só você pesquisar pontos de venda E você compra no local, gente É muito melhor Muito mais fácil A gente foi de van Porque o trenzinho é um pouco mais caro E é um pouco mais longe É um pouco mais difícil você pegar o trenzinho E também nós ouvimos de uma amiga Que a gente fez aqui No Rio Que o Já teve história de assalto Dentro do trenzinho, gente Olha isso Medo Mas a gente foi de van Super emocionante, né? Porque o cara da van Corre igual um louco Pula nas montanhas Foi tipo Uuuu Entendeu? Aperta os cintos Trava bem a cadeira E vamos lá, né, gente? Depois do Cristo Que foi quente pra caramba Foi lindo pra caramba A gente almoçou Num restaurante que tava muito bom E aí a gente tentou fazer outro passeio Mas Não deu certo, né, gente? Porque a gente foi parar numa praia Que era super bizarra Cheia de gente estranha E aí a gente saiu correndo de lá E fomos para o hotel E não fizemos nada Fomos na Americanas Compramos doces E voltamos pro quarto E agora já são nove e meia E nós vamos Comer Pedimos serviço de quarto A little bit Expensive 28 reais Um lanche Mas vem com batata Então nós vamos dividir, né? Foi um bom dia E amanhã vai ser ótimo também Mas vai ser o último No Rio, tá? Porque eu não vou morrer Food Bed TV Hi Essa é a Mona do Futuro Aqui está eu editando o vídeo E eu vou Esqueci a palavra Narrar 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 O começo Do dia 3, né? Let's go Bom, primeiramente Bom dia, né? A gente levanta Toma aquele sustinho Quando você olha no espelho, né? O básico Porque Tô parecendo um monstro, né? O próprio satanás Que acabou de sair da tumba Mas tudo bem A gente já tá acostumada Com essa cara de merda Eu fui escovar os dentes Pra tirar o bafo de onça E depois Chega uma hora de descer E tomar café, né? A tia Ju estava Super surpresa Com a quantidade de comida Que tinha no meu prato Ela pensou Menina Calma aí, né? Desse jeito você vai engasgar Como é que você vai andar? Quer sair rolando do hotel, né? Com tudo isso de comida? Mas tudo bem, gente Eu comi o suficiente Pra encher meu bucho, né? Eu não como tanto Mas eu comi um cerealzinho Um queijo Um ovo mexido Um pão de queijo Depois do café da manhã A gente vai fazer a make, né? Gente, liga pra minha câmera Que fica caindo 500 vezes Mas tudo bem Eu não sei se vocês viram O meu vídeo de tutorial de maquiagem Mas, gente, por favor Vai assistir Que vocês precisam aprender Como é que faz uma make Incrível No escuro, entendeu? Não coloca luz Porque se você ver a maquiagem na luz Você vai levar um susto Mas tudo bem Eu tô passando a base Outra base em cima Tô passando um pozinho Um blush Agora eu tenho os pincéis Tô linda, maravilhosa, né? Pra tirar foto Adorei Quando eu abri a janela, né, gente? Quando eu vi a maquiagem na luz do dia Bom, então a gente já tava pronto Era só arrumar as coisas Arrumar as malas E deixar tudo na recepção, né? Tchau, quarto Muito obrigada Por toda a aventura Dos dois maravilhosos dias Que eu passei aí Tchau, tchau Tchau, queridos Tchau, cama Tchau, luz Bye, bye Thank you very much Tchau, porta Oh, my gosh Vou sentir saudade, hein, gente? Vou sentir saudade do corredor Vou sentir saudade das tomadas Mas tudo bem, né, gente? Não vamos ficar chorando por isso O nosso voo era 6 horas da tarde E o nosso check-out no hotel Era meio-dia Então a gente deixou as malas na recepção E fomos para o pão de açúcar A gente foi de Uber até o pão de açúcar E gastamos em torno de 10 reais Porque, gente O Uber no Rio de Janeiro É muito mais barato do que em São Paulo, tá legal? Pelo menos isso, graças a Deus Olha o pão de açúcar Olha que beleza, gente Olha que coisa linda Pra quem quer saber o preço do pão de açúcar É 120 por adulto E se você for entre, acho que 14 e 21 anos Você paga meia Eu paguei 58 reais, gente Não é de estudante É de ser jovem E chegamos no bondinho, gente Estamos na fila Pra entrar Eu tava falando só como meu cabelo tá horrível Mas tudo bem Gente, tenta ficar um pouco mais na frente da fila Pra você poder encostar nas bordinhas do bonde Porque ele vai lotado de gente E você tem que conseguir ver a paisagem, né, gente? Olha que bonito Que lugar maravilhoso Copacabana E chegamos na primeira parada, gente Quando você sobe Você sobe a primeira vez Depois você vai subir a segunda vez Essa é só a primeira vez, tá? Acabamos de chegar Tava um baita calor Mas Diferente do Cristo No pão de açúcar Tem um baita vento Que deixou meu cabelo lindo Sabe, gente? Arrasando Olha essa vista maravilhosa Que dá pra ver o Cristo Lá de longe Eu achei a vista do pão de açúcar Muito mais bonita Porque ela é mais baixa Que a do Cristo Então você consegue ver as coisas Com muito mais detalhe, gente E, gente, pra você que tá querendo uma fotinha no Instagram É muito mais fácil tirar foto no pão de açúcar, gente Porque tem muito mais espaço As pessoas não ficam lutando pra tirar foto E não sai um monte de gente atrás da sua foto Cabelos ao vento Muito cabelos ao vento Misericórdia Alguém quer um cabelo arrumado? É, não vai rolar um cabelo arrumado aqui em cima De jeito nenhum Daqui a pouco Daqui a pouco Vamos subir mais um, gente Mais o Subir O segundo Right Now Nossa viagem ao pão de açúcar Terá a duração aproximada de 3 minutos Chegando a 13,96 metros A nível de mar O raciocínio é Estamos no morro No mar No mar A essa altura E se o mar quiser movimentar, né, minha gente? Não fala isso Estrutura de rocha, sua boca Rocha, é verdade Tá Aqui Olha a Copacabana Copacabana Princesinha do mar Olha só Gente É a coisa mais linda que eu já vi Acho que nem a vista do avião se compara Gente Olha que delícia O Cristo não tem um ventinho Você vai morrer de calor Mas aqui o cabelo Aqui não tem mais Arruma Vem de vestido Vem de vestido, gente Vem de calcinha Gente, ou shorts Ainda bem que é um short saia Porque senão Já tinha mostrado As delicadezas Pra todas as partes do mundo Porque aqui tá cheio de gente De todo lugar Eu jurava que era um vitral Mas na verdade é só um monte de metal Enferrujado Eu juro que quando eu virei Eu falei Tem um vitral aqui em cima Não, não tem Não tem vitral nenhum Mas se você cheirar de longe Com os olhos assim apertados Hoje a noite Aqui na selva Quem dorme é o leão Eles não vieram Eu pensei que eles iam vir Só cantar essa musiquinha Nós estamos procurando os micos Ou como é que chamava? Moco Caputino Moco Caputino Com o grupo Vida Aconteceu um acidente Sem contar A tia nem consegue falar Então quando a gente tava lá vendo os micos Nas árvores A tia fez um pedido Só quero ser feliz E derrubou O meu Ticket Lá no mato Te acha isso bonito? Ela derrubou o meu ticket Lá no mato O que a gente vai fazer agora? Ou seja, a gente vai ter que pedir Algum jeito De descer Porque a gente Graças a Deus Já subiu E a gente tava na descida Só que eu preciso do ticket Pra descer Oh my gosh Aquelas Eu tirei foto do ticket Será que vale? Tivemos os jardineiros Procurar o nosso ticket Pra no final das contas Eu tinha tirado uma foto E ele leu a foto Então Ainda bem que o moço tentou Pelo menos, né? Coitado Depois da gente Ter ficado quase uma hora No Pão de Açúcar A gente decidiu descer E essa é a vista Da Praia Vermelha Que fica encostadinha Com o Pão de Açúcar Gente Vão visitar essa praia Olha que praia Mais linda Ela é uma praia pequenininha E ela é linda demais Ela tem uma areia Bem grossa Você pisa nela Ela afunda O mar É tão clarinho Bem diferente do que eu Estou acostumada A não sei em que parte do Brasil Você mora Mas aonde eu moro Os mares são bem pretos Entendeu? E olha que linda essa vista Eu queria ter nadado nessa água Mas a gente não tinha tempo A gente tinha que pegar o Uber Voltar pro hotel E ir pro aeroporto Gente Fazer o que? Eu vou sentir saudade Depois do Pão de Açúcar A gente foi visitar o shopping Mais próximo Que era Acho que Rio Alguma coisa Gente Eu não lembro o nome Mas era um shopping muito bonito Onde a gente foi almoçar E tava na nossa lista De visitar um shopping Tava na lista E nós conseguimos os dois Nós conseguimos no último dia Um shopping E uma praia E depois No caminho de volta Para o hotel Onde a gente ia só pegar as malas E ir pro aeroporto A gente teve que ir mais cedo Pro aeroporto Porque Como o nosso voo De volta pro São Paulo Era num aeroporto mais longe Não era o Santos Dumont Era outro Que eu não lembro o nome Muito obrigada Amanda você é péssima Tá gente Mas olha que vista linda Maravilhosa Você tá no carro E você já é uma vista dessa Dá vontade de ir embora? Não dá vontade de ir embora Caramba Mas tudo bem Depois que a gente foi no hotel A gente se trocou lá no banheiro A gente prendeu o foar Que tava todo lindo Por causa do vento Até parece E aí foi só dar Tchau tchau Estamos no aeroporto galeão Que hoje é dia de voltar Pra cá Eu tô com sono Eu tô com dor no pescoço Dor no pé Minha pai tá moidinha A carinha dela É porque vai embora? É porque vai embora Nunca tinha comido coxinha No Starbucks Quer provar? Chegamos ao fim Tava tão bom Eu não queria ir Vamos voltar pra São Paulo Tá frio em São Paulo Gente Tá um pentinho assim Não muito agradável Chegamos no final de mais um vídeo De novo Muito obrigada por ter assistido Deixa o seu like aí Que você vai me ajudar muito Gente Se inscreve no canal Que eu vou postar vídeo Toda quinta-feira Ou seja Toda semana Então não se esquece Se inscrever no canal E aperta o sininho de notificação Pra você receber uma notificação Toda vez que eu postar um vídeo Pronto gente Já falei o que eu tinha que falar Só queria dizer gente Que se você tiver alguma vontade De ir pro Rio de Janeiro Vai você vai amar É uma cidade linda Eu fiquei apaixonada Muita gente disse pra mim Não vai porque é muito perigoso Por causa disso Por causa daquilo Gente A gente só teve uma experiência Que a gente ficou assim Um pouco assustada Foi na praia do Flamengo Essa foi a única praia Que a gente tentou ir A gente não conseguiu ir Porque parecia muito perigosa Mas a gente conseguiu conhecer A Praia Vermelha Que é um lugar muito seguro Gente Fica perto de um quartel Então tipo É super segura a praia Super linda É muito gostoso gente Por menos de 21 anos Ou você for estudante Você pode pagar meia No Pão de Açúcar O Cristo não tem meia entrada Tá legal É R$63 por pessoa E já vem incluso A van Então você já pega a van Vai pra lá Vai ter duas vans Que vão te levar Gente Você vai Você vai se divertir muito Se você quiser ir no trenzinho Gente eu acho que o trenzinho É R$71 E você tem que pegar a estação E ir até o trenzinho Foi por isso que a gente não foi A gente pegar trem no Rio de Janeiro A gente não ia saber A gente mal sabe Pegar trem aqui em São Paulo Muito menos no Rio de Janeiro Era só isso que eu queria dizer Gente Se ficou faltando informação Me desculpa Eu vou tentar deixar na descrição Aqui O hotel que a gente ficou É o Atlântico Business E fica no centro do Rio de Janeiro Um lugar ótimo Tá Muito obrigada gente E até semana que vem Com o próximo vídeo Bye Bye Come back Come here Follow those people Bye Tchau.